Fala pessoal, muito bom dia! Hoje temos aqui um Fiat Siena Grand Siena 2013. Nele vamos fazer aqui o revestimento em couro legítimo do volante, com o tempo aqui ó, deu uma desgastadinha aqui no volante. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz pra retirar o airbag, as carenagens aqui que contornam o volante e vou mostrar como é que eu tiro o plug aqui pra soltar o airbag. Aqui na lateral aqui ó, do volante aqui, tem um furinho aqui na parte superior do lado esquerdo e a mesma coisa do lado direito. Aí com a chavinha de fenda, você vai acessar por esse buraco aqui, a chavinha vai entrar no buraco aqui e vai acessar a trava, a trava aqui ó, a trava do airbag aqui e vai destravar aqui ó, essa travinha aqui ó. São duas travinhas, um do lado esquerdo e um do lado direito aqui ó. Olha lá, essa travinha ela vai soltar desses dois ganchos aqui ó, um gancho do lado esquerdo e um gancho do lado direito. Acionou as duas travinhas, uma do lado do airbag vai sair. Sai o airbag aqui e vai ficar o plug do airbag, que é esse plug aqui ó, esse plugzinho verdinho aqui. Apertou as duas travinhas aqui na lateral aqui ó, aperta e puxa, ele vai desencaixar daqui ó, dessa parte verdinha aqui ó. Tem até um guiazinho aqui pra entrar certinho. E o outro plug é esse plug branco aqui ó, que é o plug da buzina. Pra desplugar ele daqui, só aperta com a chavinha de fenda aqui ó, bem nessa parte aqui ó, a partezinha superior aqui, aperta aqui e puxa, vai sair. Saiu o airbag, aí vai soltar essa caranagem aqui ó. Essa caranagem aqui, ela é só encaixada na pressão aqui ó. Tem dois guias em cima, dois guias no meio e um guia embaixo aqui ó. Só puxar com cuidado aqui, ela vai sair. Saiu essas duas aqui. Aí tem mais duas aqui na parte de cima aqui ó. Aqui tem três guias em cada peça aqui ó. E ela é só encaixada na pressão também. Soltou isso daí. Aqui na porca central aqui tem uma tampinha de borracha. Tira a tampinha de borracha da porca. E aí você vai soltar essa porca aqui ó, a porca 24. Soltou a porca aqui, a gente faz uma marquinha aqui ó, no volante e uma marquinha na barra. Pra hora que for montar, colocar no mesmo lugar. Aí soltou a porca, o volante vai sair aqui. Puxa com cuidado né, por causa do seu airbag ali. soltou aqui ó, passa o fio aqui. Nesse caso aqui ó, ele tem um sisteminha que já trava ó, ele limita aqui ó. Se não tiver esse sisteminha aqui pra limitar, a gente passa uma fita crepe aqui pra ele manter no mesmo lugar. Então pessoal, é isso aí. Você que quer ver mais vídeos como é que desmonta volante, airbag, planks, forro de porca, se inscreve no nosso canal lá na nossa página. É isso aí pessoal. Mão alto couro, seu carro em boas mãos. Até mais.